E aí pessoal, eu sou Larissa Freitas e trago os principais eventos que agitam o fim de semana aqui em João Pessoa. Confere aí! E na quinta-feira o Boteco 83 apresenta Arthur Queiroz com muito forró e pagode. E as rainhas do batidão fazem a festa lá no Donana Prime. E a noite da Mulherada no Dores Bar fica por conta das bandas As Poderosas e DJ Clayton a partir das 9 horas da noite. E o Forronês Universitário acontece lá no Ferrovia 27 com a banda Nação Forró. E nesta sexta-feira acontece a Blitz Orgulhosa com os DJs Dani Andrade, Toinha e Kilder Danças lá no Emporio Café a partir das 10 horas da noite. E no atual Music Bar terá a apresentação da cantora Islay e um pocket show com funkeria e trio acústico. E tem ainda muito forró no Bessa Grill com as bandas Forró Gonzagão, Nação Forró e Luciano Shot Show. E lá no Bar 54 JP vai rolar o Sunset com o DJ Vlad. E neste sábado o Era Boate apresenta a festa Sou de Favela Deixa Eu Sentar com as DJs Ali e Missandri. Gatunas e Os Reis da Cocada Preta se apresentam no Privat Pub a partir das 9 horas da noite. E encerrando o sábado embalando o Dia de São Pedro, Valdonato se apresentam com o trio Marinho e Sem Vergonha na Vila do Porto. O Forró Arrumadinho é a principal atração do Baile dos Sonecas que acontece na Usina Cultural Energiza. Marinalva Estilizada e Rafaela Barros fazem a festa no Esporte Bar do Geisel a partir das 7 horas da noite. E encerrando o domingo, Mauricinho dos Teclados e Neilson Souza se apresentam no Grilos Bar a partir das 4 horas da tarde. Acesse polemicaparaiba.com.br e confira a lista com todos os eventos que agitam o fim de semana aqui em João Pessoa. Curta, comente, compartilhe, divulgue com os amigos e acompanhe isso e muito mais. Bom fim de semana!